MUNDO CURIOSO O Brasil é um país que precisa ser estudado por todas as áreas do conhecimento, em especial a psiquiatria. Sempre que se pede para alguém usar máscaras, ao invés de se ouvir um pedido de desculpas, ocorre um abuso de autoridade, xingamento ou uma agressão física. Mas dessa vez a agressão foi longe demais. Em Curitiba, no domingo, Luiz Fernando Rodrigues, gerente de um supermercado, foi atingido com um golpe de skate e recebeu cinco pontos no rosto. A agressão se deu após Luiz solicitar que um cliente que estava dentro do mercado colocasse a máscara. O cliente reclamou, chamou o gerente para a briga e foi embora. Depois de um tempo, retornou ainda sem máscara e atingiu Luiz com um golpe de skate pelas costas. As câmeras de segurança do mercado registraram o momento da agressão. Grave o rosto do agressor e o denuncie se o localizar. Este é o Mundo Curioso e essa é a Vamos TV. Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso